Os caras não rendem o que eles esperam que a gente... Interrompemos a sua programação do clássico Palmeiras e Corinthians para um anúncio muito importante. Importante mesmo, viu, cacete? Você já pode fazer a sua inscrição antes que as vagas acabem. A TV OViverde acabou de lançar o programa Seja Membro. É isso aí, rapaziada. Por apenas 5 reais vocês entram pro Chiqueiro e tem acesso a várias coisas da hora. Manda pra eles aí, Pepe. É, torcedor, e tem mais novidades por aí. Você que for membro do canal terá acesso exclusivo a uma área de membros, selo, emoji e, claro, um WhatsApp exclusivo pra gente trocar uma ideia e dar aquela boa e velha cor deitada do time. Não é você que vai ficar de fora, né? E não é só isso. Além de todas essas exclusividades, você ainda ajuda o canal a crescer e oferecer um conteúdo cada vez melhor pra você. Meu Deus! Como eu faço pra me inscrever? Calma, torcedor. É muito simples. Você vai no botão Seja Membro, clica no botão, faz o seu pagamento e aproveita todos os benefícios. É muito fácil. Pessoal, vamos chamar eles? Vem pro Chiqueiro!